gente do youtube querida como é que estão tudo bem para quem não me conhece eu sou solange de carvalho e eu estou aqui com a jessica oliveira que é minha aluna virtual né jessica e a intenção é mostrar pra vocês o grau de dificuldade para você perceber o nível que você está para você ver execução de quando a pessoa tem tá começando tem um pouco mais de dificuldade e quando a pessoa já já é mais adiantada então na execução do exercício né existem erros que só pegando uma pessoa que está começando e mostrando a quais as falhas de posicionamento de exercício é que você assimila melhor né então ela não está acostumada a fazer o objetivo dela é emagrecimento mas fortalecimento também né eu já passei uma lista dos alimentos que ela não pode comer e eu vou dar uma dica pra vocês como eu dei pra elas pra ela né assim refrigerante não faz falta nenhuma no seu organismo substitua por suco sem açúcar alimentação almoço reduza o seu prato se você come quatro colheres de arroz substitua por duas do arroz integral procure sempre diminuir o carboidrato os açúcares também são importantes que sejam reduzidos do seu cadáver docinho nem pensar tá se você realmente quiser emagrecer a bebida alcoólica tira porque ela também tem o teor calórico se é que você está acostumado acostumado a tomar e vamos ver mais algumas dicas o pão é o pão é carboidrato né gente então veja bem duas fatias durante o dia todo daquele de sua preferência o ideal seria integral uma de manhã uma tarde ou duas de manhã e não mais e o jantar bem leve resumindo o bom senso te leva ao sucesso do seu objetivo né jessica então falei para ela tava falando como ela quer emagrecer seriam tem que seguir certas coisas né não tem necessidade de nenhuma dieta muito louca só de você diminuir né jessica o que a sua a o aquilo que você está acostumada a consumir já vai ter um resultado positivo tem mais uma coisa caminhada ela me disse que faz de 30 a 40 minutos de caminhada todos os dias e seria importante reservar um tempinho para fazer todos os dias ficar mais emagrece mesmo fora a caminhada eu quero que vocês vejam os exercícios que eu preparei para jessica dentro das possibilidades dela para que ela comece a ter força muscular para conseguir fazer a aula qualquer aula posteriormente né vamos ver como é que ela faz e como é que ela tem que fazer pode ser o seu caso eu não sei vamos lá então vamos lá jessica você vai fazer o agachamento agachamento isso vai subir a perna direita o agachamento subir a perna esquerda isso o joelho da jessica tem que ficar para trás da ponta do pé ela não tá conseguindo então o que que eu vou fazer é o que você tem que fazer na sua casa eu vou usar cadeira eu vou usar cadeira porque com o apoio vai ficar mais fácil para ela e talvez para você também se você já tem facilidade não é esse o caso mas é como eu falei para vocês ela tá fazendo desde o comecinho tá ela tá começando então vamos lá jessica segurou aqui o pé paralelo um pouco mais para frente isso um pouquinho mais isso agora você vai vir com o bumbum lá atrás isso agachou voltou e olhando para frente não se esqueça de ver a ponta do seu pé ó seu joelho não pode passar a ponta do seu pé isso é esse o exercício que você vai fazer tá eu vou contar um minuto você consegue se você não conseguiu um minuto 30 segundos para quem tá começando e daí a gente muda o exercício se você achar que é muito você me fala atenção começou agachou elevou agachou elevou uma perna lembra? agachou sobe isso afunda sobe isso olha o joelho vem mais para frente jessica isso continua continua o importante não é a velocidade é a execução correta do movimento para que você só tenha lucro e não prejuízo então ela não pode deixar o joelho e passar a frente da ponta do pé ele tem que ficar um pouco mais para trás aí você vai afundando o quanto mais você puder sem deixar o ombro cair postura reta joga o bumbum para trás isso e a cadeira faz com que ela se equilibre e não tire o joelho não coloque ele mais para frente ela segura a posição do joelho do pé para trás tá então veja bem como ela está um pouquinho acima do peso ela não pode fazer o exercício errado deu muito bem como é que foi é não foi não foi muito difícil não a maior dificuldade dela e talvez possa ser a sua é aprender o movimento o caminho que o seu corpo tem que seguir para se movimentar tá então é essa a questão para fazer o exercício sempre corretamente agora nós vamos fazer o seguinte como você quer emagrecer você vai dar uma corridinha no lugar pode ser nós já treinamos isso vou afastar um pouco a cadeira isso pode começar um minuto ela vai correr dentro das possibilidades que ela tem tá nem muito rápido nem muito lento porque ela vai ter que segurar aí um minuto ela quando começou esse exercício já fez uma caminhada nós estamos fechando finalizando o treino que ela vai fazer esse tipo de movimentação ela pode fazer três vezes por semana segunda, quarta e sexta e terça e quinta continuar a caminhada porque ela que vai queimar a caloria viu Jessica então no lugar isso inspira pelo nariz expira pela boca aí tá no fim parou respira respira sempre faça exercício respiratório Jessica enche o peito de ar abre o braço solta o ar inspira de novo isto aí você dá espaço pro seu diafragma atuar libera o diafragma aí seu pulmão respira melhor entendeu tá dá mais uma respiradinha o próximo exercício também é pra perna pra bumbum ela vai fazer primeiro ai eu esqueci peraí gente primeiro sem a cadeira pra vocês verem a diferença e depois eu vou pôr o apoio pra que ela faça o exercício corretamente lá na frente afundou isso olha pra frente isso afundou voltou trocou afundou pega a perna bumbum voltou afundou voltou vocês viram que ela dá uma desequilibradinha porque quando você tá começando é assim mesmo então o que que você vai fazer assim como ela se você tiver iniciando você vai usar uma cadeira ou qualquer outro apoio pra você poder manter a posição certa então você vai colocar as duas mãos aqui Jéssica por favor isso aí você vai afundar isso fazendo um quadrado aqui e lá isso afundou voltou trocou isso presta atenção no joelho isso pela frente voltou isso Jéssica tá indo muito bem flexionou voltou isso agora eu vou contar o tempo tá tá bem melhor do que sem a cadeira atenção começou um minuto se você não aguentar você me fala bom senso sempre gente porque exercício é pra você ficar melhor não pra você sentir dor de articulação ou se lesionar né foi desceu isso não se esqueça que essa perna de trás tem que dobrar bem flexiona bem isso voltou aí Jéssica tá indo muito bem isso aí muito bem 40 segundos já foram eu acho que você vai tirar de letra você também aí muito bom não pare deu respira respira enche o peito de ar solta lá em cima isso mesmo garota muito bom muito bom tô gostando de ver respirou? dá pra fazer mais um minuto de corridinha? vamos lá corrida corridinha de novo pra que ela mantenha sempre batimento cardíaco acelerado pra poder queimar tá? respirou equilibrou a respiração isso dá aí uns 20 segundos viu gente pra equilibrar a respiração começou ó isso no lugar sem muito segredo sem muita coisa diferente pra que você possa aprender a conhecer o seu corpo em movimento a tal da consciência corporal né? que é tão importante pra você e pra você também Jéssica vamos lá tá indo muito bem isso no lugar eu tô atenta aqui não vou passar um minuto ae 40 já foi depois que vai 40 fica fácil viu Jéssica? inspira pelo nariz expira pela boca opa deu tá ofegante né Jéssica? vocês também vão ficar por quê? acelerou na corridinha enche o peito de ar solta o ar dá um tempo 20 a 30 segundos vocês estão começando quem tiver na mesma situação da minha aluna aqui virtual né? é e então é preciso respeitar o seu corpo o seu limite as suas possibilidades e aí é só alegria porque ele vai se adaptando entendeu? você sabe disso se você mantiver a constância do seu corpo vai se adaptando e não tem problema nenhum então como a gente fez dois exercícios pra perna e pra bumbum eu vou trabalhar daqui pra cima na Jéssica nós não vamos pegar peso hoje porque peso se pega quando você está um pouco mais adiantado ou adiantada pra você não errar o caminho que o peso tem que fazer e não se machucar então vamos pegar o bastão por quê? porque o bastão ele alonga e facilita a execução ele praticamente leva você pro caminho certo você sabe que bastão é um cabo de vassoura tranquilo todo mundo tem em casa então dá pra fazer dá pra começar o que que ela vai fazer? ela vai afastar as pernas tenta sempre manter a postura abdômen contraído e vai subir e vai passar não primeiro você passa pra trás isso ela tá alongando se não conseguir passar com o bracinho reto você dobra o bracinho Jéssica dobra passa um depois o outro e com o tempo você vai conseguindo alongar abre tórax dois isso esse movimento eu não vou contar um minuto tá? porque é só pra ela dar uma esticadinha agora esse da lateral eu vou mais um minuto contra o abdômen subiu mantém aqui aí garota flexiona um pouco a perna pra proteger a bacia e pé virado pra fora agora você vai descer pra direita e pra esquerda que nem a gente fez tá? atenção começou ela desceu inspira expira isso sempre estica isso perninha dobrada pra proteger a região lombar da coluna isso tá indo bem Jéssica ae ae você vai sentir que alonga aqui tá sentindo? isso mesmo estica essa parte do corpo e já tá trabalhando oblico abdominal só de fazer essa flexão né? isso um minuto tá dando pra aguentar? maravilha isto no começo o bastão sai um pouquinho chegou chegou isso e ae tudo bem? dá pra continuar? é assim que você tem que fazer usar o bom set agora Jéssica o próximo exercício é um exercício mais rapidinho de novo você vai fazer assim ó tá de fundo olha só o que que ela vai fazer? você vai fazer aqui ó aqui porque já é abdominal e abdominal leve pra quem tá com excesso de peso e quer perder? é abdominal leve é aquilo que você pode fazer né? então ó Jéssica aqui ó aqui e lá você traz bem o joelho e seu cotovelo tá? um minuto? maravilha bem rapidinho como se fosse a corridinha a intenção é acelerar tá bom? ela já tá transpirando muito né? vamos lá? começou não tem importância isso Jéssica é isso mesmo sobe bem o joelho olha pra frente nunca olhe pra baixo que caia a postura esses erros que eu queria passar pra vocês de quem tá começando é natural a pessoa querer olhar para o chão não pode mantém sempre isso olhar pra frente dá pra acelerar? se der vai ser bom maravilha melhorou muito é substituir a corridinha bem rapidinho entendeu? maravilha mais um pouquinho isto aguentou tá no fim ela tá aguentando firme gente aguenta aí também tá? pronto deu então veja bem você tá muito cansada? mas transpirou bastante então o que que é importante que eu queria passar pra você você começa com poucos exercícios você já fez a caminhada já queimou caloria esses exercícios ou outros dos vídeos você pode fazer que são exercícios diferentes de três a quatro exercícios até seu corpo se adaptar quando você sentiu que dá pra fazer o vídeo todo aí você faz mas sempre usar o bom senso viu gente? ela e vocês faça aquilo que você consegue e o seu próprio corpo vai respondendo com a evolução e essa evolução acontece então pode acreditar que é por aí mesmo né Jéssica? sentiu que você fica mais disposta? muita gente fala ai eu canso só de olhar é mas não é assim conforme você vai iniciando a trajetória de atividade física vai ficando tudo mais fácil e você sente prazer em fazer e é esse o meu objetivo certo? espero que vocês aproveitem e comecem hoje mesmo tá bom? não importa o seu objetivo ah tô mais gordinha não consigo consegue sim não conseguiu Jéssica? consegue sim então gente tá aí é isso que eu queria passar pra vocês muito obrigado e até o próximo vídeo né Jéssica? obrigada querida muito obrigada obrigada tchau